O que o pai já veio chamar, filho de raiz? Olha lá, olha lá, olha lá Gol, gol, ó Hortiel Gol Gou forte aí Vai ser tudo aí gravado aí, tudo chamando filha de rapaz Pô gente, é que ele Vai cortar aí, vai, meu Corte não, forte não Não, aqui é sem censura É Vai, hein, bêbado Tu vai na comessa de bêbado Vaz, rapaz É Ó Ó, sai foi, sai Agora chama ele de ladrão agora Ah, juizinho ladrão do caralho Foi, Valdemar, foi, Valdemar Tem como voltar, tu tava filmando? Tem, que volta Pra não acertar o rapaz Se jogou, se jogou, Valdemar Ó, o amigo tava filmando aqui, nós vamos voltar Pra ver, Valdemar Ó, os cabos tem a sua arma, mas não tem nem um gravando aí Tu é feito de fã? Não, não, a conversa é essa A conversa é essa, mano A conversa é essa Ei, tá filmado aqui, Luca Pra os cabos do teu filho fez Vinícius, sabe o que vocês estavam falando De assistir esse vídeo no Youtube, não sei só Olha lá, cara, né? Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, Leite, não vai entrar não, Leite Pra onde? Só compartilhar o Leite, tá, Jorge? Não, não, não é difícil Ele vai isolar, mano Olha aí Olha aí, ó Eita, meu goleiro Tchau, tchau Tchau, tchau